Música Os cavalheiros da mão Os cavalheiros da pimenta na cama Música Volta a pimenta Agora a cama, a cota na cama O virei, 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 virei Música Aê Agora a casa, o cavalheiro, vai pegar a sua mão Música Aê A mão Dava dos cavalheiros Música Vamos continuar, parceira da roça Música Aê Agora a casa, a maquina Virei, pra me olha Música Agora a casa, a maquina Agora vamos preparar para o fúnel Música Aplausos nutricionista mais representantes Rcessualdo Larra Gefa modelos febre Amém. 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 Amorado! Olha a palha! Gente, olha a chupa! E a batalha! Olha a chupa! A vitória! Aporte quebrou!